Esse é o meu papo Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade é de dó Viver longe de Maceió Na lagoa tem joias tão raras Que os meus olhos não cansam de olhar Como a terra desculpa do sal Vai a linda engastada no mar Quando a lua no céu adormece a parede A jussara se enfeite ainda mais Vem a brisa essa um atleta Entre as folhas do seu poupé Ai, ai, que saudade é de dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade é de dó Viver longe de Maceió Na noite nada feliz e da noite Com os amigos que choram até Que saudade da pica da perna E dos banhos lá do catolé Recordando essas coisas tão boas Tô feliz não me sinto tão só Toda gente que sai de Alagoas Coração deixa em Maceió Ai, ai, que saudade é de dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade é de dó Viver longe de Maceió Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música